As autoridades do Catar ordenaram a prisão do proprietário e dos diretores de um centro comercial que pegou fogo na segunda-feira na capital do país. O incêndio matou 19 pessoas, dentre elas 13 crianças que estavam em uma creche. A dona da escola também teve a prisão decretada. Todas as vítimas eram estrangeiras. Na terça-feira, alguns corpos foram expatriados e três foram enterrados no Catar, em um funeral carregado de emoção. Mais de duas mil pessoas assistiram aos enterros de uma criança e de uma funcionária da creche originárias da África do Sul, bem como de um bombeiro iraniano. O Village Mall é o maior centro comercial de Doha. A tragédia levantou dúvidas a respeito do preparo das equipes de resgate do país e do cumprimento das normas de segurança.